Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos aí de volta com mais um vídeo, mais um react aqui no carro Estamos com esse quadro aí, vamos estar reagindo ao novo som do MC Paulinho da capital Eu já curto há um bom tempo as músicas dele, porém nunca fiz nenhuma reação E aí vamos estar reagindo a primeira vez a música dele, estar compartilhando aí com vocês Estou aqui já na... deixa eu ver... acabei... acabei não, tem umas meia hora que fiz uma viagem Que é nove e dez, até agora não apareceu nada e hoje está meio escasso E aí eu vou estar saltando, né? O novo som dele é... saiu recentemente aí na Love Funk, né? Eu baixei a música e o som da música é Coração... Coração, deixa eu ver aqui... Coração Valeu Eu vou estar saltando aí galera, vou estar reagindo, né? E não esqueça galera, de deixar o seu like, né? De comentar, de se inscrever no canal se você não for inscrito Vamos ajudar aí, fortalecer o canal, agora chegou nessa meta aí de... tentar, né? Chegar na meta de 2k E é isso aí galera, vamos saltar aqui Coração valioso, essa é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem piercing no dente Corintiana, aquariana Só usa frente Tem uma bem em Caraguatatuba No verão parte e passava Vai andou na música dele galera Vai andou na música Pera mais uma Já me ati, não depende de homem pra porra nenhuma Pra essas que eu tiro o chapéu Se eu for essa Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o colégio já me deu a teus A mãe solteira, vem de Deus Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu manhã Maluqueira de responsa Pode falar dela, é Maluqueira de responsa Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o comédia nem deu atenção Mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira, mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu manhã Maluqueira de responsa Pode falar dela, é Maluqueira de responsa Mais uma pedrada da hora, galera Só toca essa música firme, ele Só música da hora Essa é daquelas que pensa pra frente Poderosa tem pires no dente Corintiana, aquariana Só usa frente Tem o apém em Caragua, Tatuba No verão parte pra Salvador Soco na cara, se me diga surda Porque foi espeito, cabelo e bunda Já virou do lado o próprio nariz Tirou o passaporte e já fui pra Paris Cicatrilão e põe na cicatriz Positividade é sua diretriz Não depende de homem pra porra nenhuma Pra essas que eu tiro o chapéu Tiro nela Tiro nela Ela é o pai e a mãe da Gabi Já que o clube já nem deu atenção Seu mãe solteira nem pede pensão Ela é baladeira Ela é baladeira Mas segunda-feira Ela acorda cedo pra buscar seu manhã Maluqueira de responsa Pode falar dela Maluqueira de responsa É, mano Dead louco Da hora, galera Olha Pega do som foda Curti demais, olha Isso é louco, mano Ele... Tipo assim, galera Pelo que dá pra entender aí Dá pra perceber Que ele fala Fala aí galera, tamo de volta aqui A câmera deu um probleminha Ela parou de gravar do nada Pelo que dá pra entender Da música, é que ele fala Da mulherada Que trabalha E gosta de depender de homem nenhum Que eu também Eu sou super favorável disso Da mulher fazer o corre dela Trabalhar, ter as coisas dela Não depender de cara nenhum Porque tem muita situação aí Que as vezes a mulher Ela é muito humilhada Por causa disso, né Pelo fato de estar dependendo do cara E se sujeita a muitas coisas Então isso daí já tá até no passado Hoje em dia as mulheres Tão muito assim Tendo mais atitude Tendo mais pulso firme E nisso tudo aí Eu admiro muito algumas mulheres Principalmente a minha esposa E ela Eu tiro o chapéu pra ela Desde quando a gente se conheceu Ela sempre gostou de trabalhar E é isso galera Também vem de família E é isso galera Foi mais um react aí Essa música eu curti demais Também Todas as músicas dele eu curto Pra falar a verdade Mas Foi o primeiro som Que eu tô reagindo Em relação a ele Mas é isso aí galera Força lá esse noise aí Deixa um like Deixa um comentário Compartilha aí Se inscreve E é isso Tamo junto Até a próxima Pega no meu huli Up the smoke Só balão Pede a pose Joga o lino Meu double cup Baby nigga Eu me joguei na rua Eu me pedi pra ser Entra na van Diz que é minha fã Joga pra ganhar Sou tatinho Me pede mais Que é meu gosto Baby nigga